Masterchef Brasil Esse é o Masterchef, aqui ninguém tá de brincadeira, ideia é saber se vocês tem mesmo vocação pra chefe, mano O desafio de vocês hoje era preparar um corte pra quem ficar na empresa ter o que comer com metade do faturamento O que você preparou pra gente, Aderbal? Eu demiti a todo mundo, combinei e eles me devolveram uns 40% do fundo de garantia em troca da recontratação como o PJ Assim eu economizei o passivo trabalhista, gastei quase nada com as demissões e fiquei no azul Isso é uma porquerra, eles entram no justiça do trabalho, ganha tudo, você não pagou, mais multa, advogado, fica pior Isso é coisa de um Masterchef? Não, chefe E você, Kátia? Eu reduzi um turno, cortei 20 pessoas, adiei a compra de equipamentos, vendi minha casa na praia, gastei minhas economias pra pagar o passivo trabalhista E aumentei a meta dos vendedores, eu tô no azul É, cortar tudo é gostoso, aumentar a meta de vendas também harmoniza bem com tudo Mas vender casa de praia e gastar suas economias estragou sua receita, ficou pobre, entende? É, fiquei Olá Eu parei de vender pra cliente que exige nota, contratei um lobista e comecei a fornecer pra órgãos públicos com licitação fraudada e margem de 200% Com parte dos lucros eu demiti todos os funcionários antigos e aproveitei a crise pra contratar outros ganhando metade Dessa forma continuei no azul e como chefe eu nunca ganhei tanto dinheiro Não, é o próprio primeiro mundo É, é uma receita tipicamente brasileira Considerando os ingredientes que você tinha, não tá ruim Olá, você é o Masterchef? Yes! Ah, eu já sabia que eu ia ser eliminada Vender casa de praia e gastar as economias? Onde eu tava com a cabeça? É, só pressão mesmo